E uma solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto acontece neste momento no plenário da Câmara do Rio. A repórter Simone Braga acompanha a homenagem. A solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a João Felipe Drummond foi uma iniciativa do vereador Luciano Medeiros. João Felipe Drummond tem 20 anos e é diretor executivo da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Além de participar de todos os preparativos que envolvem o Carnaval, junto com a mãe, Cátia Drummond, ele realiza trabalhos sociais que são promovidos para a comunidade de Ramos durante todo o ano. A importância de reconhecer o trabalho desse jovem, talentoso, nosso João Felipe Drummond, eu que sou nascido e criado no Complexo do Alemão, amante da Imperatriz e nada mais justo fazer essa homenagem pelo trabalho brilhante que ele vem fazendo, não só na área carnavalesca, mas principalmente na área social. Estou muito honrado, muito feliz, devido também fazer o trabalho social há mais de 20 anos. Então é um motivo de muito orgulho e desejar muito sucesso, não só para ele, como sua mãe, a presidente, Cátia Drummond, e também toda a diretoria, todos os componentes. Primeiro, uma honra muito grande, porque, enfim, acho que a gente faz tudo com tanto amor e tanta dedicação, então a gente nunca imagina que... A gente faz por amor, de fato. Então, assim, lógico que é legal ver o seu empenho reconhecido, mas nunca imaginei que pudesse estar aqui recebendo essa homenagem. É muito especial porque o meu avô esteve aqui alguns anos atrás recebendo essa homenagem. Então, para mim, estar hoje aqui numa posição parecida com a que ele já esteve, enfim, recebendo uma homenagem que ele já recebeu, é motivo de mais orgulho ainda. Então, feliz, muito feliz. Tenho respeito por essa casa muito grande. Sei o quanto essa casa nos ajuda no carnaval, de certa forma, e hoje a gente recebe a todos lá com muito carinho durante o período do carnaval. Temos lá os vereadores presentes. E hoje, ainda que hoje, é de suma importância, não por uma filiada da organização que eu presido hoje, que é a Liga da Escola de Samba, mas é uma guerreira, uma batalhadora, que pegou uma escola que o pai deixou com muita propriedade, teve de sabor de ir para o acesso, teve que descer, deu a volta por cima e no ano seguinte é campeã. É atual campeã do carnaval. Isso é uma homenagem grande que a gente tem que prestar ela e, obviamente, isso aí é o mínimo que a gente pode fazer de saber que temos 12 grandes escolas e a Imperatriz faz parte desse rol.